Filipenses 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação alguma exortação de amor alguma comunhão no Espírito alguma profunda afeição e compaixão completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor um só Espírito e uma só atitude nada façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo cada um cuide não somente dos seus interesses mas também dos interesses dos outros seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que que devia apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte morte de cruz por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai queria convidá-los a gente orar aqui pedindo a direção de Deus e orar pela irmã Lúcia Maria Kotleski que está na UTI do Hospital Vita e a sua família pede orações pelo seu restabelecimento e eu queria também orar agora pela Igreja Perseguida esse congresso que eu fui participar o tema foi a Igreja Perseguida não dá para dizer o que eu vi e o que eu ouvi lá não dá a gente precisa orar por aqueles irmãos que estão literalmente morrendo em nome de Jesus por esse mundo a cada três minutos morre um cristão no mundo por causa da sua fé vamos orar a Deus Pai querido nós estamos aqui reunidos na autoridade do nome que está sobre todo o nome o nome de Jesus Cristo nosso Salvador e nessa hora Senhor queremos orar pela Dona Lúcia que está ali no hospital na UTI e pedimos Senhor manda agora os teus anjos visitá-la e que o toque da cura aconteça Senhor pela tua mão poderosa através da ministração dos anjos Senhor mas Senhor também queremos te lembrar tua palavra Senhor que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra e eu quero te pedir Senhor olha para tua igreja espalhada nessa terra onde milhares de pessoas estão morrendo por causa do nome de Jesus onde na fúria Satanás tem perseguido a tua igreja tentando impedir o avanço do Evangelho mas eu quero te pedir Senhor que através do sangue desses mártires que já morreram a palavra possa ser semeada e frutifique mas que venha livramento do Senhor fica conosco Pai é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém você pode sentar-se me permitam fazer só uma digressão não está aqui na minha introdução mas uma coisa que eu ouvi lá que me marcou muito foi o pastor de uma das igrejas e ele mostrava as cenas das suas ovelhas que estavam sendo perseguidas ele não estava falando de um lugar mas era assim esse aqui é meu diácono esse aqui dá para entender? e de repente ele terminou a palavra dele nesse congresso dizendo assim o que destrói a igreja não é a perseguição é o conforto ele dizendo assim a igreja lá onde nós estamos está sendo perseguida não vai ser destruída está crescendo porque o evangelho não pode ser seguro mas o que mata a igreja é quando a gente está todo mundo sentadinho acomodado sem servir a Deus de todo coração aquilo me impactou disse Senhor me perdoa porque eu estou muito confortável e a gente tem que se levantar para fazer essa obra com mais ousadia mas eu queria falar sobre esse texto que nós lemos aqui o livro de Filipenses nesse novo parágrafo Paulo ele agora assume a forma como se fosse um treinador de um time olímpico e olha para esses cidadãos do reino e os desafia a viverem um tipo de espiritualidade prática que possa alegrar o coração de Deus e o coração de Paulo como um mentor espiritual daqueles homens porque se nós aprendemos a crescer espiritualmente nós aprendemos a glorificar a Deus com a nossa vida e esse é o desafio que Paulo faz aqui Paulo nos desafia a crescer Paulo está dizendo assim não pode ficar conformado com o que você já tem no reino de Deus não fique confortável com o que você já tem no reino de Deus larga a mão de ser preguiçoso nas coisas de Deus é ruim ouvir isso não é? mas a gente precisa ouvir Paulo está falando isso e agora ele coloca para a gente esse desafio colocando alguns níveis por que esse desafio é tão importante primeiro ele coloca o nível da motivação o que Deus faz que nos motiva a crescer segundo ele nos dá um modelo para que a gente possa crescer Jesus é o grande modelo terceiro ele nos dá uma razão para que a gente cresça porque Jesus é digno de toda glória toda autoridade todo poder e ele fala então no final da exaltação e da glória de Jesus Cristo nessa manhã eu queria começar olhando para essas motivações para a gente buscar o crescimento espiritual e essas motivações estão no verso 1 se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação alguma exortação de amor alguma comunhão no espírito alguma profunda afeição e compaixão então ele nos desafia a crescer a principal razão porque nós devemos buscar crescimento espiritual é que você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador você está em Cristo Jesus Jesus essa é uma palavra muito forte o apóstolo Paulo vai repetir o estar em Cristo em vários lugares lá das suas cartas ele diz assim ora você está em Cristo Cristo está em você porque ele habita o seu coração mas você está nele e isso é uma coisa diferente do que Cristo está em nós a Bíblia diz uma coisa lá no livro de Efésios que cada vez que você entra na sala do trono de Deus para orar você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus é como se a gente fosse levado no colo pelo Senhor Jesus tá agora eu sou avô dá para entender bem esse negócio né então vem o nosso netinho nosso filho seja lá o que for a gente pega no colo não é e a gente senta essa criança no nosso colo e a gente está diante da maior autoridade do universo e Jesus está carregando a gente no colo tá entendendo então ele diz assim além de Jesus estar Jesus está em você e fazer de você o templo dele você está em Cristo nessas regiões celestes e essa deve ser a nossa maior motivação porque nós estamos entrando no lugar que nenhum homem podia entrar por causa da santidade de Deus e nós somos carregados no colo pelo Senhor Jesus é interessante que esse apelo que Paulo faz é o mais fervoroso ele está dizendo olha se tem alguma motivação para vocês lembrem vocês estão em Cristo Jesus se você já recebeu o Senhor Jesus como salvador a sua vida na sua vida aconteceu um milagre Jesus aceitou o seu convite veio morar no seu coração você se tornou templo do Espírito Santo mas ele abriu as portas da sala do trono para você e por isso você não pode mais viver da mesma maneira como vivia não dá para entrar na sala do trono com a roupa suja não dá para entrar na sala do trono sem a gente reconhecer a majestade do todo poderoso e é por isso que a Bíblia vai dizer Paulo vai dizer para a gente da necessidade da gente crescer espiritualmente Paulo diz em Efésios 4 a partir do verso 17 o seguinte assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos verso 20 todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus quanto a antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus injustiça e insentidade provenientes da verdade portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo pois todos somos membros de um mesmo corpo e quando vocês ficarem irados não pequem apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo o que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade nenhuma palavra torpe saia da sua boca mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que a ouvem não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção por isso o que Paulo está dizendo é que se você tem alguma motivação para crescer espiritualmente é estar em Cristo e estar em Cristo deve trabalhar o seu coração para não aceitar o velho estilo de vida não tem jeito não tem como ser igual Jesus está fazendo diferença na nossa vida é interessante que quando a gente ama alguém e a gente vive em amor a gente vai aprendendo não é as características da pessoa que a gente ama e ainda que não sejam naturais para nós a gente vai se readaptando não é verdade isso? então por exemplo quando eu me casei ou antes de casar vocês não podem imaginar como é que eu era não tem não tem como não é? você acha que eu estaria bonitinho assim arrumadinho aqui hoje? não estaria eu sou muito tranquilo com essas coisas roupa nossa eu adorava usar uma calça jeans furada cheia de tinta não é? porque eu trabalhava com serigrafia e eu não tinha problema de sair com aquela calça furada cheia de tinta no meio da rua não era só de trabalhar não não tinha problema aí minha mulher dizia assim você vai sair desse jeito? e eu dizia qual o problema? está bem? ela dizia não não está bem de jeito nenhum e aí eu dizia mas tem que trocar de roupa para sair e eu só vou rapidinho lá não mas está feio demais e aí eu ia lá trocava de roupa porque ela tinha me pedido não é? agora você imagina se além dessa relação de amor Jesus está dentro de você e ele te leva nos lugares celestiais com ele todo o tempo você não sai da presença do Todo-Poderoso todo o tempo o que você vive na sua vida está lá no céu todo o tempo os anjos estão conversando sobre você todo o tempo os olhos do Todo-Poderoso estão sobre você para te abençoar todo o tempo então queridos não dá para a gente continuar vivendo do jeito que a gente vivia é isso que a Bíblia está falando e a Bíblia está dizendo assim olha se para você mentira era normal você vai dizer não pode ser mais normal porque a minha boca não pertence mais pertence a Jesus e essa boca não pode trazer maldição e não pode trazer bênção ao mesmo tempo é isso que diz Tiago essa boca tem que ser santificada se a minha boca falava 50 mil palavrões eu tenho que aprender a tirar essa palavra torpe da minha boca porque não presta é podre e Jesus tem que mudar a minha boca tem gente que fala tanto palavrão mas tanto palavrão que não percebe que está falando palavrão e nem na frente de quem que está falando palavrão outro dia eu atendi uma pessoa no meu gabinete mas a pessoa não percebia ela falou uns 20 palavrões na minha frente assim lá no meio do gabinete pastoral direto na coisa mais natural do mundo como se nada estivesse acontecendo teve que dizer para o irmãozinho no final irmãozinho querido tu tens um problema você não percebe quantos palavrões você fala essa boca está suja Jesus tem que lavar essa boca você está entendendo às vezes o teu estilo de vida você é enrolado mentiroso deve dinheiro para todo mundo você conhece crente que deve dinheiro para todo mundo eu conheço um bando não pode a gente tem que mudar tem que se reorganizar tem que aprender a viver porque se tem alguma motivação para isso acontecer e a principal motivação é você está em Cristo ele está em você mas ele está te levando na presença do pai todo dia toda hora e essa presença dele deve constranger a gente se a presença do todo poderoso não te constrange tem alguma coisa errada a palavra de Deus diz em Isaías 59,2 mas as suas maldades os seus pecados separam vocês do seu Deus e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá você sabia que algumas orações não são atendidas apesar de você estar em Cristo porque os seus pecados fazem separação entre você e o seu Deus e Deus diz assim não dá para ouvir há uma senda muito interessante no livro de Ezequiel que chama a minha atenção no livro de Ezequiel o povo vai procurar o profeta e os líderes de Israel estão vivendo um problema muito grande e esses líderes então se reúnem na casa do profeta e dizem profeta ora Deus junto com a gente nós precisamos de um grande livramento de Deus nós precisamos de uma intervenção de Deus os inimigos estão à porta as coisas estão acontecendo só o Senhor pode fazer essa grande libertação e sabe o profeta ficou até animado com esse movimento de oração puxa vida esse povo agora está se convertendo que coisa maravilhosa e quando ele começa a orar pelo povo o Espírito Santo toma e diz a Bíblia que o Espírito Santo pega o profeta Ezequiel e diz assim Ezequiel eu vou te mostrar uma coisa você vai entender porque que eu não posso ouvir essas orações e diz a palavra de Deus que ele é arrebatado em espírito o corpo dele ficou naquele lugar e o Espírito de Deus levou Ezequiel para ver uma visão e enxergar o que estava acontecendo e nessa visão ele se encontra no templo do Senhor lá em Jerusalém e lá no templo ele está no Santíssimo na sala ao lado do Santíssimo lugar o lugar que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e aí o Senhor diz para Ezequiel Ezequiel faz um buraco na parede do Santíssimo lugar para você enxergar o que tem lá dentro e lá nessa visão Ezequiel começa a cavar o buraco na parede e ele abre um buraco para ele poder enxergar o que está lá dentro e diz assim a Bíblia que Ezequiel disse assim eu vi abominações indizíveis eu não consigo colocar em palavra as abominações que estavam naquele lugar e aí quando ele enxerga aquilo ele fica chocado com aquilo ele diz assim como eu posso Deus fala como eu posso ouvir a oração desse povo quando dentro deles tem essa abominação indizível quando eles colocam o meu altar e do lado do meu altar eles colocam Baal e Azera e Baal era um deus da prosperidade lá um deus que controlava os raios os trovões e a chuva e do outro lado tinha Azera Azera era uma deusa um poste ídolo uma deusa que controlava a sexualidade a fertilidade os prazeres da sexualidade e o culto de Azera era um culto muito escranho você ia procurava uma prostituta cultual para ser abençoado no sexo que fazia com a prostituta ou procurava um prostituto sexual para ser abençoado pelo sexo feito com aquele prostituto e eles eram sacerdotes de Azera e aí deus diz assim como eu posso ouvir a oração desse povo está entendendo? se você está em cristo a tua vida tem que mudar e se você tem alguma motivação para mudar é porque Jesus está dentro de você e você está em cristo nos lugares celestiais se isso não motiva você tem alguma coisa errada com a sua fé se isso não motiva você então eu quero dizer que a sua fé não é fé é religião sabe qual a diferença entre religião e fé a religião é uma série de práticas rituais que eu faço na minha vida mas não afeta a minha vida nem o meu coração eu posso subir uma escadaria de joelhos e não mudar nada na minha vida meus valores não mudarem minha moral não mudar a minha palavra não mudar isso é religião eu posso ter uma série de ídolos na minha casa de devoção de santos de devoção e não mudar nada a minha vida eu posso ter uma série de formas místicas que eu estou buscando uma bênção e não mudar nada a minha vida agora quando eu tenho fé em Jesus Jesus muda a minha vida e a bíblia diz assim pelos seus frutos os conhecereis porque uma árvore boa dá bons frutos e uma árvore do ruim dá fruto ruim gente que fruto você está dando aos olhos do todo poderoso o fruto é saboroso é bom porque não são os meus olhos não são os olhos do mundo dos costumes de uma nação mas é o olho de Deus porque você está em Cristo e se você está em Cristo você está na presença do todo poderoso Tiago 3 diz assim com a língua bendizemos o Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos a semelhança de Deus da mesma boca procedem bênção e maldição meus irmãos não pode ser assim acaso podem sair água doce água amarga da mesma fonte meus irmãos pode uma figueira produzir azeitonas uma videira figos da mesma forma uma fonte de água salgada não pode produzir água doce ou você tem uma essência transformada pelo poder de Deus ou tem alguma coisa errada com a sua fé as nossas roupas precisam estar adequadas à sala do trono e a maior motivação que poderíamos ter é que Jesus está em nós e se você tem buscado essa santificação entenda que a santificação na Bíblia é uma espiritualidade prática a espiritualidade da Bíblia não é meramente contemplativa a gente fica admirando o céu não é o Espírito de Deus agindo em nós e nós na presença de Deus sendo transformados pelo poder do Espírito agora tem uma coisa tremenda nessa história se você está em Cristo há um poder de Deus transformador você vai dizer pastor mas eu não consigo eu estou tão envolvido num determinado pecado que eu sou escravo do pecado eu não consigo me livrar você diz assim olha eu tenho um vício e eu não consigo largar o meu vício e esse vício pode ser uma droga mas esse vício pode ser um costume que você trouxe para dentro de você que te dá prazer e eu quero dizer para você que você tem razão você não consegue é verdade você já até tentou e não consegue mas você agora está em Cristo e Cristo está em você e o todo poderoso desse texto você vai ler lá que Deus colocou Jesus sobre toda autoridade sobre todo domínio sobre todo poder sobre todas as hostes até do inferno e ele colocou e deu a ele um nome que está sobre todo nome e é por isso que em nome de Jesus nós podemos porque a Bíblia diz posso todas as coisas naquele que me fortalece é verdade você não pode você não pode controlar o seu temperamento você não pode controlar a tua vida você não controla a tua boca você não controla é verdade você é um desgraçado é isso que a Bíblia diz exatamente isso porque você está sob desgraça não controla nada mas graças a Deus que aqueles que estão em Cristo Jesus estão sendo transformados pelo poder renovador de Jesus Cristo e sabe a palavra de Deus diz que não existe filosofia não existe teoria não existe pensamento não existe controle que o Espírito Santo não possa levar cativo a presença de Deus então se você perguntar eu posso? não você não pode mas Jesus pode em você e quando Jesus pode ele faz uma obra tremenda na vida da gente ele quebra as fortalezas de Satanás uma das coisas que o diabo faz é colocar fortalezas na nossa mente ele coloca dentro da nossa mente o você não consegue você não pode você não vai você não presta você é isso fortalezas olha por exemplo no caso do homossexualismo diz assim ah você não é homem você é um terceiro sexo isso é mentira fortaleza do inimigo na cabeça da gente ah você não consegue ser alguém que viva corretamente é mentira e aí quando Jesus entra ele destrói as fortalezas do diabo na nossa vida e sabe mesmo que demônios estejam amarrando você o poder do nome de Jesus é tremendo e quebra quebra todo o poder de Satanás eu nunca vou me esquecer da história que eu ouvi de uma irmã aqui na igreja estava começando a frequentar a nossa igreja começou a vir nas quartas-feiras no culto de oração toda a família estava envolvida num culto que adorava entidades que eles achavam que eram espíritos de mortos mas na verdade eram demônios e ela começou a vir aqui ao culto de quarta-feira e um dia ela chegou do culto de quarta-feira em casa e sentiu um cheiro horrível em casa um cheiro horrível e quando ela subiu no quarto o cheiro vinha do quarto da sua filha e ela achou estranho a filha dela estava possessa por Satanás e ela não sabia o que fazer e ela então começou a dizer Senhor Jesus eu ouvi dizer que o teu nome é poderoso então Jesus vem pra minha casa e cuida da minha casa Jesus vem pra casa pra minha casa e cuida da minha casa e sabe o que aconteceu? aquela mulher que não conhecia nada da palavra que estava começando a frequentar a igreja ela invocou o nome mais poderoso sobre todo o nome no céu e na terra e por causa dessa invocação simples todo o poder de Satanás foi destruído naquela casa sabe queridos você não conhece quem é o seu salvador porque o seu salvador porque o seu salvador é poderoso pra te libertar e a bíblia diz que você não precisa mais ser escravo do pecado porque ele já quebrou a algema desse pecado na tua vida eu queria encerrar essa meditação dizendo pra você o seguinte não há pecado que Jesus não possa perdoar não há vício que ele não possa libertar não há poder no universo que ele não seja superior por isso você não precisa viver essa vida medíocre de alguém que não tem a graça de Deus por isso eu digo da vida de um desgraçado porque quem é o desgraçado? é aquele que não tem a graça de Deus mas agora você pode viver a vida de alguém cheio da graça de Jesus eu estava num retiro de jovens alguns anos atrás daqui da igreja e comecei a pregar e Deus me deu uma convicção muito grande naquele retiro que tinha jovens com drogas lá sabe aquelas coisas que você não sabe explicar? você tem convicção e aí eu fiz um apelo eu falei assim olha se você tem aqui você trouxe para esse lugar drogas você vai trazer aqui na frente porque hoje o Senhor vai libertar você e foi muito interessante porque alguns tinham no bolso já colocaram lá e outros foram levar no meu quarto depois e eu vi o poder de Deus libertando os jovens eu me lembro do testemunho de um homem médico chamado doutor Sebastião alcoólatra em que um grupo começou a orar pela libertação dele e Deus fez uma obra tão grande e o encheu com o Espírito Santo e naquele dia ele foi liberto eu me lembro de um homem chamado Mário Moraes foi minha ovelha o dia que eu preguei o evangelho para ele nem sabia que ele estava ouvindo o evangelho porque era um bêbado e nós estávamos na cidade de Ourinhos pregando o evangelho e eu fui fazer um culto na casa dele e os filhos dele e a esposa dele tinham vergonha porque o Mário Moraes chegou bêbado eles pegaram sabe quando começa aquele movimento de família assim que você nem entende direito o que está acontecendo e de repente sai alguém pega o pai traz ele para o fundo entra pela cozinha trancam ele no quarto para ele não falar bobagem e fica com a chave no bolso eu nem sabia que o homem estava lá bêbado bêbado mas ele estava bêbado deitado na cama e estava ouvindo o evangelho e recebeu Jesus como Senhor e Salvador no dia seguinte ele falou para a sua esposa recebi esse Senhor eu aceitei Jesus e não vou beber mais e a mulher deu aquele sorrisinho e disse já vi essa história e ele não bebeu o primeiro dia o segundo dia o terceiro dia o quarto dia anos depois ele veio estourar minha ovelha na cidade de São Paulo e não bebeu nunca mais porque Jesus entrou na vida dele ele tem poder então não importa o que está acontecendo na tua vida você não pode mas Jesus pode e se tem alguma motivação para haver mudança é que você está em Cristo e Cristo está em você e ele é o Senhor que te liberta então nessa noite eu quero orar por pessoas e o negócio é sério eu vou convidar você aqui para vir para frente como a gente sempre faz você tem alguma coisa que te escraviza? você está entendendo o que eu estou falando? você é escravo de alguma coisa você não precisa mais ser escravo de nada se você está em Cristo Jesus você é escravo do jogo? você é escravo da mentira? você é escravo de um pecado? deixa Jesus fazer diferença na tua vida você é escravo de um sentimento que te consome e te mata por dentro te faz mal tem um espinho envenenado dentro do teu coração e da tua mente Jesus pode colocar a mão dele eu estava na cidade do Rio de Janeiro e de repente eu fui orar por uma senhora e aquela senhora estava muito 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 batida e o sentimento que Deus me deu foi orar assim Senhor tem um espinho envenenado dentro desse coração mas tu és poderoso para tirar esse espinho desse coração e no buraco que fica colocar o óleo do teu espírito e trazer cura eu vim embora passaram-se algumas semanas ela mandou um e-mail para mim e disse assim pastor só não sabe o que aconteceu o espinho envenenado foi embora e a alegria da salvação está no meu coração é desse Jesus que a gente está falando e Paulo está dizendo assim se tem alguma motivação é porque Cristo está em nós e nós estamos em Cristo então se você precisa de libertação de transformação na tua vida você não se conforma mais com meia boca não você quer ver o poder de Deus transformando a tua vida então agora nós vamos tomar posse de um presente de Deus Cristo em nós primeiro e nós em Cristo e aí ele pega a gente na palma da mão isso é tremendo e nos leva aos lugares celestiais não está na Bíblia está na minha cabeça mas eu vou falar o que está na minha cabeça para você eu acho que às vezes a gente se sente tão pequenininho tão fraquinho e quando Jesus pega a gente e leva lá na sala do trono acontece algo parecido com aquilo que está no livro de Zacarias capítulo 3 Zacarias capítulo 3 fala do sumo sacerdote Josué e o anjo do Senhor está olhando a roupa dele e ele tinha que se apresentar na sala do trono no santo dos santos e ele não estava com as roupas adequadas para aquele lugar e aí o profeta está vendo aquilo e ele começa a interagir com os anjos e os anjos do Senhor vêm e tiram a roupa suja de Josué e colocam uma roupa limpa e colocam uma mitra e quando ele parece que está tudo bem ele diz assim está faltando a plaquinha que vai na mitra e lá vem o anjo trazendo a plaquinha santo do Senhor está entendendo? eu acho que quando a gente se coloca assim na mão de Deus e a gente é levado em Cristo aos lugares celestiais começa um movimento angelical de tirar algumas roupas sujas de colocar roupas novas da graça e de escrever na gente pertence exclusivamente a Jesus então se alguém aqui o Espírito Santo hoje está falando hoje é dia de libertação hoje é dia de vitória hoje é dia de cura interior hoje é dia de entrega total e absoluta hoje é dia de consagrar a boca hoje é dia de consagrar as mãos hoje é dia de consagrar a mente as fortalezas que estão aqui Senhor tu vai se quebrar eu quero orar por você nisso por essas questões então se você essa pessoa vai saindo do seu lugar vem pra cá que eu quero orar por você vem pra cá tem um espinho envenenado aí dentro de você a gente vai pedir Jesus arranca fora em nome de Jesus o teu nome está sobre todo nome eu me sinto oprimido por Satanás ele já foi derrotado na cruz do Calvário é isso que importa ele já foi derrotado na cruz do Calvário eu posso ser um vencedor tem coisas que eu não consigo mudar é verdade mas eu creio que o meu Redentor vive e ele vai mudar e ele vai transformar na minha vida eu creio que ele é poderoso e eu tenho uma santa motivação Jesus Cristo está em mim se não está a gente vai convidar já pra ele entrar e eu estou nele e lá ele vai me levar nas regiões celestes e os anjos do Senhor vão trabalhar junto comigo e o Espírito Santo vai trabalhar dentro da gente porque é poder de Deus é poder de Deus eu não tenho poder viu e não tem homem nenhum que tem poder você não tem eu também não tenho mas eu conheço quem tem e você também Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo o Senhor amém pode vir tem gente vindo ainda vamos aguardar que eles estão chegando aqui nós queremos orar e esse é um tempo precioso queridos precioso que coisas tremendas de Deus vão acontecer simplesmente porque ele é o Senhor porque ele é quem ele é só isso palavra de Deus tem algumas coisas muito simples essas coisas que precisam de libertação a Bíblia chama de pecado e a primeira coisa que a gente tem que ter no nosso coração pra haver libertação é arrependimento sabe o que é arrependimento? é aquele desejo dentro da alma de mudar de ser diferente não é remorso ficar triste e continuar fazendo a mesma coisa mas é assim Senhor eu não quero mais ser assim eu quero ser diferente me ajuda Senhor pelo teu poder tem arrependimento no teu coração? então a primeira coisa que a gente faz é falar disso pra Jesus então fala você pra ele como servo de Deus como filho dele amado e diz Jesus a tua palavra falou no meu coração e me mostrou isso, aquilo e aquilo outro dá nome pras coisas Senhor eu estou escravizado por essa coisa por aquela por aquela outra coisa concreta fala pra Deus eu estou amarrado nos meus pensamentos nos meus sentimentos tem uma fortaleza aqui dizendo pra mim que eu não posso que eu não consigo tem um espinho envenenado aqui dentro confessa ao Senhor confessa fala pra ele dá nome pra essas coisas se nessa história você magoou pessoas porque os nossos pecados não nos separam só de Deus eles também magoam pessoas diz Senhor eu pequei também contra pessoas porque as vezes a gente acha que o pecado é só individual que não afeta ninguém então fala pra ele Senhor pequei contra pessoas me ajuda Senhor me ajuda a ser bênção e restaurar meu coração com essas pessoas as vezes a gente não consegue voltar no tempo e no passado mas a gente pode tirar a dor do coração de outras pessoas então você vai falar isso pra Deus me ajuda agora você vai dizer pra ele que você não pode lutar sozinho que você não consegue mas que você crê que toda autoridade no céu e na terra e acima de todo principado e potestade acima da carne acima dos demônios está no nome de Jesus que você crê e você vai dizer pra ele Jesus tem misericórdia de mim e me transforma me transforma vem com teu poder e me transforma agora vou orar por você tá bom querido senhor aqui tem um povo que é teu que o senhor ama eles não estão aqui por minha causa quem sou eu senhor se eles estivessem aqui por minha causa eles sairiam daqui frustrados porque eu sou pecador humano como eles também mas eles estão aqui por causa do senhor da glória daquele a quem o pai exaltou sobre todas as coisas aquele que está agora no domínio do reino até que todos os inimigos de Deus sejam colocados como estrado debaixo dos seus pés e agora eu quero te pedir oh Jesus bendito tu que tens a autoridade e o poder começa uma obra de libertação na vida dessas pessoas derrama do poder do teu espírito agora libertador e que senhor dentro deles o teu espírito esteja trabalhando a ponto que toda fortaleza do inimigo e todo pensamento seja levado cativo a tua presença agora pertencem ao senhor Jesus Cristo e nesta hora pai eu quero te pedir que todo o poder de satanás contra essas vidas toda amarra do diabo toda algema colocada seja quebrada na autoridade do nome e do sangue de Jesus Cristo nosso salvador amado e que mais nenhuma condenação esteja sobre eles porque eles estão em Cristo Jesus e que senhor os canais de comunicação que estavam obstruídos sejam agora senhor limpos e que eles estejam na tua presença e na presença do pai senhor eu quero te pedir que os anjos do senhor façam o que foi visto lá por Zacarias comece senhor a trocar a roupa desse povo que eles sejam despidos da velha maneira de viver e revestidos da nova maneira de viver em Cristo Jesus senhor senhor jesus eu quero te pedir que o poder do senhor se manifeste que eles sintam a tua presença que eles sintam a tua força que eles sintam a tua misericórdia que a graça do senhor esteja sobre eles e senhor se antes eles estavam desgraçados agora senhor que eles sejam cheios da graça do pai benditos do deus vivo abençoados eu sei senhor continuamos sendo pecadores mas a tua palavra diz que nós não somos mais escravos do pecado então senhor dá-nos essa vitória em Cristo Jesus amém e amém amém